Então, vamos lá, amores. Essa daqui é uma unha que eu já fiz com gel no molde F1. E aí, agora eu vou fazer essa daqui pra vocês. Faltou fazer ainda todas as minhas outras unhas e eu vou fazer o indicador com vocês. Já separei aqui o meu molde certinho que encaixa na minha unha. Olha aqui, já certinho da largura da minha unha. E agora eu vou fazer desde o comecinho com vocês, começando pela preparação. Então, vou higienizar essa unha com o meu prep. Eu tava com uma esmaltação em gel que eu tirei, então é legal passar o prep até pra tirar qualquer resíduo de pozinho que tenha. Vou passar o meu passo 1 da Nails 21, que é o primer ácido. Aplico ele por toda a minha unha, sem encostar na área da cutícula. E vou vir com o meu promotor, que em outras marcas é conhecido como primer não ácido, tá? E aqui é o passo 2. Então, o passo 1 seria o desidratador e o passo 2, o primer não ácido. É por isso que eu sempre falo pra gente entender o conceito dos produtos, tá, amores? Porque o nome vai variar de marca pra marca, tá? Esse daqui é o passo 1 e o passo 2 da Nails 21. Vou fazer agora minha capa base normal com fix pink. Eu quero fazer com pink pra ficar esse tom rosado aqui, tá? Então, a gente já vai começar dando um fundinho rosado pra nossa unha. Tiro o excesso de produto, pego um pouquinho só com o meu pincel e bora fazer uma capa base normal, amores. Então, venho esmaltando o meu gel da ponta pra área da cutícula. Nem pouco produto, nem muito produto. Não precisa ter excesso. Capa base padrão, amores. Chego bem próximo da área da minha cutícula, mas sem encostar. Certinho. Só vou conferir se nada encostou na minha pele, na área da cutícula. E aí, a gente leva agora pra curar por 60 segundos na cabine. E se você for fazer todos os dedos, pode fazer todos os dedos, né? A capa base de uma única vez, amores. Capa base curada. Agora sim, vamos preparar o nosso molde, né? Vou utilizar esse gel aqui da Lara Machado. Esse é o Universal Nude. E eu vou começar, primeiro, delimitando a área do molde que vai estar meu gel, né? Qual vai ser o tamanho ali da minha unha. Então, pego um pouquinho de gel. Primeiro, pego pouco gel. Não precisa ser muito, tá, amores? Excesso de gel vai atrapalhar. E eu venho esmaltando, marcando qual vai ser mais ou menos o tamanho ali daquela unha que eu vou fazer. Agora sim, eu pego um pouquinho mais e vou vir preenchendo. Mas olha que não é muito gel que tem no meu pincel, tá, amores? E eu também não chego com gel ali no limite da área da cutícula do meu molde. Porque esse gel, quando a gente posiciona na unha, ele extravasa um pouquinho. Então, não precisa ter excesso, porque senão vai fazer meleque e vai desperdiçar produto. E também não chego completamente ali à borda do molde. Então, venho pegando de pouquinho em pouquinho e preenchendo pra ver que tá ali uniforme a camada que eu tô fazendo no meu molde. Como se fosse um ponto de tensão, né, amores? Preencho bonitinho, deixo o meu gel nivelar. E agora, vamos colocar na nossa unha, né? Eu vou fechar aqui o meu potinho de gel e bora pra parte mais complicada. Eu achei mais fácil fazer assim, amores. Eu posiciono o molde, não aperto ainda, olha, só tá posicionado. E aí, eu venho com a minha presilha e pressiono. O que extravasar de gel, tá vendo ali na área da cutícula, eu já limpo e viro a minha unha e vou esmaltar aquele gel que ficou por debaixo, pra não ficar aquele acúmulo de gel. Então, eu esmalto, tiro qualquer excesso pra que não fique grudado ali gel no meu dedo por debaixo. E aí, eu levo pra curar essa unha. Curada, é só a gente vir pressionando aqui, ó, o molde e movimentando ele devagarzinho, que ele se solta bem fácil e tá aí o nosso resultado, amores. Agora, a gente vai acertar e dar simetria pra essa unha. Então, eu vou pegar aqui a minha lixa 100-180, lixa normal, e com essa eu vou vir primeiro acertando o formato que eu quero fazer almond. E eu quero uma unha bem menor do que esse tamanho, então também vou vir acertando qual que é o tamanho que eu quero dela. E, amores, eu coloquei a presilinha de acrílico porque era a que eu tinha aqui. Eu não tinha aquela presilinha própria pra molde F1, então eu usei a presilinha de acrílico. E agora eu vou dando a minha simetria normal com a minha lixa 100-180. Essa é só aquele modelinho mais fininho que eu sempre mostro aqui pra vocês. Quem não conhece ainda o meu método de simetria, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Amores, tudo certinho nas laterais, mas olha aqui esse cantinho como pegou um pouco na lateral do meu dedo. Então, eu vou vir com o meu motorzinho, com uma broquinha bem fininha, essa é uma broca diamantada, faixa azul. Eu não sei a numeração dela ao certo, amores, mas ela é bem fininha e eu venho numa velocidade bem alta, fazendo esse contorno até desgrudar todo o gel da minha pele. Prontinho, agora vamos pro nosso acabamento superior, que a gente vai fazer com a nossa lixa buffer mesmo, do lado mais grossinho dela, aquele lado mais abrasivo. E eu vou passar bem por toda a minha unha e assim eu vou tirar qualquer marcação ali da área da cutícula, né? No final do nosso molde e vou nivelando ela, não tem muito o que nivelar, né? O bom do molde é isso, ele já deixa ela bem nivelado. E agora com a minha broquinha cutícula e essa é da Nails 21, ela é de tungstênio, uma velocidade bem alta, eu venho limpando por debaixo da minha unha. E vocês lembram que a minha unha tava meio grandinha, né? Então eu já vou removê-la aqui também. Vocês veem que aqui, ó, eu já tô tirando bem toda a minha unha e deixando bem limpinho aqui, ó, por debaixo da unha. Prontinho, parte de baixo limpinha, toda a minha unha bem nivelada, bem certinha, ó, bem limpinho por debaixo. Ela toda nivelada certinha, vou aplicar aqui meu prep pra tirar todo o excesso de pó, ver se ficou tudo certinho. Também mostrar pra vocês melhor, como não tem nada, ó, encostando na minha lateral, na área da cutícula, ao redor. Tá bem livre toda a minha unha, bem limpinha. Então, agora a gente pode finalizar. Vou finalizar com o meu top coat, o Eus, esse cover pink, que é pra gente terminar de fechar aquela cor mais rosinha que a gente vem construindo desde o começo. Então, vou aplicar padrão, amores, aplicar top coat normal. Não pode ser uma camada muito fina, também não precisa ter excesso de produto, porque top coat também é gel. Aplico por toda a minha unha, levando bem próximo à área da cutícula, mas sem encostar. Vou tirando o excesso do meu pincel, pra não ficar fazendo barriguinha nessa unha, não adianta nada a gente construir uma unha linda. E depois chegar no top coat não dá certo, né, amores? Top coat aplicado, tudo certinho. Vou levar na cabine pra curar por 60 segundos. É uma unha, amores, que como a gente não tem, né, toda aquela parte da pré-curvatura e também a parte do acabamento superior, acaba, assim, sendo mais rápido. E olha aí o resultado, já saiu, já tá curado o meu top coat. Vou selar aqui também por debaixo, então, pego o meu top coat plátino. Esse é o top coat transparente, padrão, que eu vou passar por debaixo pra selar bem essa unha. Não ficar grudando sujeira, né, amores? Eu sempre gosto de selar por debaixo, porque sempre mantém bem limpinho, muito mais higiênico o nosso alongamento. Então, selo bonitinho, aqui como é uma quantidade bem pouquinha de gel, levo na minha cabine por 30 segundos e já venho com o meu olhinho de cutícula. Vocês sempre me perguntam desse olhinho, é o olhinho que eu faço e eu também vou deixar o vídeo aqui na descrição pra vocês verem como fazer o seu próprio olhinho de cutícula aí, com seu cheirinho personalizado. Espalho bem o meu olhinho e olha aí, parte de baixo limpinha, toda livre, laterais e área da cutícula também, tudo certinho, olha. Meu palitinho não engane em nada e tá aí a nossa unha no molde F1 com gel prontíssima, amores. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Tchau.